E no vídeo de hoje, vamos fazer unboxing e review completo de mais um super lançamento da Zblaze. Estou falando do Zblaze Ares 3 Plus, um smartwatch que me surpreendeu com uma construção muito boa e uma tela AMOLED incrível. Além disso, ele trouxe algumas mudanças no sistema, que ficou bem interessante e a gente vai descobrir no decorrer desse vídeo. Um smartwatch com tela AMOLED de 1.43, proteção de água IP68, mais de 100 modos esportivos, bateria com duração de até 7 dias e muito mais que a gente vai descobrir no decorrer do vídeo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo até o final que vai ter muita informação interessante. Eu sou o Léo e você está no canal Local Smart Tech. Estamos aqui com o Zblaze Ares 3 Plus e esse lançamento aqui promete algumas mudanças, mudanças de sistema principalmente. Aqui a gente já vê uma caixa diferente, uma caixa bem bonita. Pessoal, quem trabalha com revenda, chama bem a atenção, ficou bem premium. Essa caixa preta na parte de trás, basicamente é a mesma coisa do que as caixas da Zblaze, só mudou as cores mesmo. E o design aqui, não sei se todas virão assim. Vamos abrir aqui, eu só fiz um corte aqui, como sempre pessoal, abrindo junto com vocês. Aqui a gente tem as primeiras impressões juntos. Mais nada na caixa, vazia, vamos deixar aqui. Aqui pessoal, manual de instrução, padrão da Zblaze. Tem em português, Brasil, mas a gente vai descobrir tudo no decorrer do vídeo. Aqui, aquele padrãozinho também, cabo de carregamento magnético, já conhecemos, vamos deixar aqui de lado. E aqui, o smartwatch. Bom pessoal, com o smartwatch em mãos, eu já posso notar aqui uma coisa que me impressionou bem, positivamente. Não sei se eu vou conseguir transmitir no vídeo, mas a tela dele pessoal, o vidro aqui, a tela né, é uma tela AMOLED né, mas ele é muito preta pessoal, muito escura. Dá até um ar assim de profundidade, é bem preto mesmo. Então, provavelmente, essa aqui é uma tela AMOLED bem verdadeira. Aqui pessoal, ele é todo em plástico, um plástico de excelente qualidade. Saídas de áudio aqui, bem perceptível, ó. Porque ele faz e recebe ligação, tem os parafusos aqui. Na parte de trás, ele é todo em plástico também. Pulseiras de 22 milímetros, pulseira de excelente qualidade. Ele é todo cinza, tá pessoal? Aqui a gente tem dois botões, um botão coroa e um outro botão aqui, ó. O feixo aqui pessoal, é de metal. Dois passadores também de excelente qualidade. A pulseira também me impressionou, que é excepcional, viu? Qualidade excelente. Capricharam nesse modelo, nesses quesitos de construção. E o design também eu achei bem bonito. O arco aqui é preto e a tela é muito escura, pessoal. Olha isso. Não sei se eu vou conseguir transmitir. O que assim, a gente olhando ao vivo, a gente consegue ver. Bom pessoal, estamos aqui na tela inicial, tem uma watch face aqui bem bonita. Aqui pessoal, o botão coroa. Se a gente dá um clique, a gente vai para o menu. Dois cliques, a gente troca os estilos de menu. E aqui já tem uma novidade, ó. Então, olha esse estilo de menu. É um cubo, tá? Então, você escolhe aqui o lado que você quer. E aí você clica e consegue acionar a função. Eu não achei muito interessante. Esse aqui também é tipo, ó. É um menu meio 3D, né? Eu não achei muito interessante. Mas vai ter muitas pessoas que vai curtir, né? Eu gosto do tradicional lista. Mas já é uma diferença aí nesse smartwatch, tá pessoal? Mas também tem os tradicionais que o pessoal gosta aí, como o colmeia, que também não me agrada muito. Como eu disse, eu gosto do lista. Tem outros estilos aí que a gente já conhece. Porém, tem uma novidade já aí, né pessoal? E aqui, ó. Também interage com o sistema. O botão coroa, tá? Da direita pra esquerda. Ó, já mudou um pouco o sisteminha aqui. Registro diários. Tem aqui as letras e os números aqui. Bem grande, ó. Caloria, passos, quilometragem, né? Tem mais informações. Então, ele tá um pouquinho mais completo. Tem alguns gráficos, né? Batimentos cardíacos, ó. Já tá com outro design também. Não vai medir fora do pulso. Bons sensores da Zblaze, né? Vamos voltar aqui. Ó. Monitoramento do sono. Ó, tem um design aqui. Um desenho diferente também. Movimento. Bem legal, né? Aqui o clima. O clima só vai mostrar um dia. O player de música também tem uma animaçãozinha. Tem o volume, tá? Não sei se dá pra perceber, pessoal. Mas a tela é muito escura, tá? Ela dá até um ar de profundidade mesmo, tá? Aqui, ó. Se você quiser acrescentar mais algum atalho. De baixo pra cima, notificações. E de cima pra baixo, tem esse menuzinho aqui que a gente já conhece. Com o brilho da tela. Não está no máximo. Modo economia de bateria. Aqui o modo noturno, né? Voltando. Vamos ver se dando um clique a gente volta pra inicial. Não. Aqui, ó. Configurações de ligação. Você ativa e desativa a função ligação. E aqui é pra tirar pro áudio, né? Mensagens ou música que estiver escutando no celular não sair no smartwatch. Eu gosto de deixar desativado. Voltando aqui, ó. Tem uma lanterna. Informações do dispositivo. Aqui ele volta totalmente pra tela inicial. Quando você é da esquerda pra direita, tá? Aqui pra encontrar o telefone. E as configurações. Na parte de configurações, temos aqui, ó. Tela. Tempo de iluminação. Coloquei 30 segundos. Aqui ele já volta pra página anterior, né? Tempo de tela aceso. Aqui, sistema de tela sempre aceso. Tem o relógio digital. E o analógico. Vamos ativar aqui o digital. E depois a gente vê o analógico. Mas antes, vamos continuar aqui, ó. Vibração. Opa. Aqui, ó. Vibração. Tem três tipos de vibração, né? Aqui tem mudo, vibrar e vibrar e tocar. Isso aqui é só pra parte de ligações, né? E aqui tem a intensidade da vibração. Que são três níveis, né? Voltando aqui. O idioma. Código do QR Code pra baixar o aplicativo. Configuração da tecla de baixo. Então, aqui ele tá no modo esportivo. Você pode colocar outras funções, tá? Música. Ó. Um clique. Você pode escolher qualquer dessas funções aqui, tá? Tá na parte esportiva. E pra segurar, ó. Se você segurar, vai pra música. E você também pode escolher outras funções aqui. Com um clique ou segurar, tá? Voltando aqui, ó. Configurações de data e hora. E sistema. Que é basicamente aí informações de sistema. Desligar, reiniciar. E restaurar de fábrica. Quando você quiser restaurar tudo como veio, né? Voltando aqui pra tela inicial. Vamos dar um clique aqui, ó. Já mostrei os estilos de menu, né, pessoal? Então, aqui, ó. Tem dados diários. Modos esportivos. São cerca de 100 modos esportivos. Você tem alguns aqui e outros no aplicativo. Registro de treinos. Frequência cardíaca. Monitoramento do sono. Pressão arterial. Olha que o desenho aqui já mudou também, né? O gráfico, né? Oxigenação do sangue. Olha que legal. Vamos passar aqui, ó. Mudou também totalmente o gráfico aqui. Notificações. É, são mudanças, né? Não é totalmente um sistema diferente. Mas tem pequenas mudanças aí que deixou bem legal. As cores também. Eu notei aqui que as cores estão bem fortes, né? Bem saturadas. Não sei se é pela qualidade da tela AMOLED também. Porque é muito escuro, pessoal. Olha aqui o fundo. Assim, é bem preta a tela mesmo. Então, isso daqui me surpreendeu também essa qualidade, tá? Tem uma tela bem sensível. Aqui a gente tem o clima. Só que na parte do clima, que eu achei que ficou meio básico, né? Porque só mostra um dia. Ciclo fisiológico das mulheres. Configura pelo aplicativo. O player de música eu já mostrei. Treino respiratório, que é o exercício de relaxamento. Cronômetro. Simples. Temporizador. Temos também aqui um alarme, né? Que você adiciona lá pelo aplicativo. Que a gente já vai conhecer o aplicativo no final também. Cartão de visita. Que você coloca um QR Code também pelo aplicativo das suas redes sociais. A pessoa pergunta em sua rede social. Você mostra aqui pelo cartão de visita, ó. Aí você vai clicar. Vai aparecer o QR Code. A pessoa é direcionada. Configurações de data e hora. Encontrar o telefone. E a gente volta aqui para as configurações. Na tecla de baixo, como eu mencionei. Um clique vai para o modo esportivo. Tá? Voltando, ó. Se a gente segurar. Ele vai para o player de música. Assim foi configurado, tá pessoal? Você pode configurar de outra forma. Vamos entrar aqui em uma corrida, por exemplo. Então, aqui, ó. Batimentos e passos. Calorias, quilometragem e passos por minuto. E tem a hora também lá em cima. Então, você tem duas telas. Olha que legal. Isso daqui também mudou no sistema, tá? Bem interessante. Finalizar. Voltando aqui. Agora, vamos colocar aqui, pessoal. Vamos aqui na parte de... Ah, faltou algumas coisas aqui também. Os estilos de menu, que eu já mostrei. São sete, né pessoal? E aqui, ó. Animação. A gente tem vários estilos de animação. Que é as passagens. Aqui, ó. Tá ampliação. Vamos colocar aqui, ó. Rotação e arco. Tá vendo? Que fez uma rotação diferente. É basicamente isso, tá pessoal? Não vou mostrar todos. Mas olha aqui. Vamos colocar aqui, ó. Esse último. Inversão de borda. Olha que legal. Então, você tem também como configurar. Isso daqui também é uma novidade aí no sistema, tá? Eu vou colocar aqui nesse ampliação. Que eu gostei mais desse, tá pessoal? Então, aqui a gente tem o sistema, né? De tela sempre aceso. O analógico. O digital, desculpa. O analógico é só o ponteiro. O botão coroa interage com o sistema. Então, aqui a gente consegue trocar as watch faces. E também, né? Interagir com alguns menus. Pessoal, aqui, ó. Ele tem um clique. Um botão bem firme. Dá pra ver que é de excelente qualidade, tá? Ele tem uma tela aqui, pessoal. De 1.43 AMOLED. 466x466 pixels. E tem um brilho aí de mil nits sobre a luz do dia. Então, você vai ter uma boa visualização, tá? E P68, aquele P68 chinês somente resistente a respingos, suor. Nas suas atividades físicas. Molhar acidentalmente. Tomou uma chuva aí acidental. Não é pra mergulhar. Não é pra tomar banho. Não é pra receber vapor de água quente. Nada disso, tá? Bateria de 280 mAh. Que vai durar aí cerca de 7 dias no uso normal, tá? Claro, usando função ligação um pouco menos. Também tem 100 watch faces no aplicativo. Que a gente já vai conhecer. Tamanho, pessoal. As medidas dele é 45.7 de diâmetro. E aqui é 12.7, tá? Então, basicamente é isso. Vamos conhecer agora o aplicativo. Estamos aqui na tela inicial do aplicativo. É o Fit Cloud Pro. Na parte inicial, a gente tem todos os registros diários. Sono, frequência cardíaca, pressão sanguínea, né? Aqui, tudo que a gente entrar aqui, pessoal, vai ter registros, tá? Então, voltando aqui. Na parte dispositivo, mostra que está conectado. Bateria. Aqui você configura o cartão de visita. Aqui você configura a parte de notificações. Está vendo? Notificações de mensagens. Você entrou aqui. Vai ter todas as configurações. E aqui, pessoal, se você clicar em mais lembretes, vai mostrar tudo o que tem no seu celular. Ele vai carregar aqui todos os aplicativos. Inclusive, se você tiver WhatsApp Business, vai estar lá também. Alarme, para configurar. Alerta de sedentarismo. Alerta de beber água. Você pode programar aqui. Registro de treinos. Também vai ficar aqui. Informações, notificações climáticas, né? Vista rápida ativado, que é o movimento do pulso para acender a tela. Monitoramento avançado. Ele vai ter uma melhoria nos monitoramentos. Monitoramento de saúde automático. Você pode programar também. Preferência de uso. Formato de hora. Aqui você pode adicionar alguns contatos frequentes. Tirar uma foto remotamente aqui. Chacoalhando o smartwatch. Ou dando um toque na tela. Voltando. Restaurar de fábrica. E a versão do dispositivo. Na parte de... Cadê aqui? Biblioteca de mostradores. A primeira watch face, pessoal. É para você editar, colocar uma foto na tela. Ou uma imagem da galeria que você queira, né? Mas tem cerca de 100 watch face. Provavelmente, ó. Vai ter para todos os gostos, tá? Ó. Muita coisa. Então, vai ter para todos os gostos, tá, pessoal? 100 watch face é bastante watch face. E aqui vai ficar as últimas, né? Que você acessou. A galeria, né? Das que você já utilizou alguma vez. Bom, basicamente é isso. É um aplicativo nessa parte, tá, pessoal? E aqui no final, pessoal. A gente tem saúde feminina. Objetivo de exercícios. Unidade. Google Fit que você pode sincronizar. E esse outro aplicativo. Perguntas frequentes. Sugestões e configurações. Então, é isso, pessoal. Um smartwatch aqui. Bem interessante. Muito bonito. Gostei muito do design dele. Com uma tela sensacional. Sensacional. E eu achei a construção muito boa. Um smartwatch barato, pessoal. Ele está aí com um preço bem acessível. Vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse. E qualquer dúvida, é só comentar. Deixa seu like se achou legal o vídeo. Já se inscreva no canal para ficar por dentro aí de todas as novidades. E eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Fui. 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 Fui.